Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês que Deolane acabou respondendo Givaldo Alves, ex-morador de rua, não é entender. Mas nesse meio de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, no dia de hoje eu trouxe um vídeo onde Givaldo Alves, ele acabou mandando recado pra Deolane logo após ela fazer um vídeo aí, meio que lhe falando algumas coisas sobre sua vida. E aí ele falou que o sucesso dele é semelhante ao sucesso de Deolane, ou seja, vieram de meio que tragédias. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que Deolane falou respondendo Givaldo, vejam. Boa tarde, boa tarde meu povo, sei que vocês estão aguardando ansiosamente a minha manifestação. Pois bem, eis-me aqui. Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né querido? Porque tem habilitação categoria D, daria um ótimo ao motorista. Uma dicção perfeita, fala muito bem e forças nos braços pra trabalhar. Mas prefere usar pra outras coisas, né? Divaldo, a minha vida como a sua não tem nada em comum. Nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua quando você auxiliou. Além do mais, você propagar como a sua não tem nada em comum. Nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua quando você auxiliou. Além do mais, você propagar a notícia pra se sobressair. Foi isso que você fez. Você não é amante das mulheres. Você é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade. Para isso, existe o artigo 217 do Código Penal, parágrafo primeiro, combinado com o quinto. Eu vou orar para que o Ministério Público veja esse caso como eu estou vendo. Porque isso se chama... Tá bom? Todos os laudos apontam que ao olhar a mulher, já dava pra perceber as condições dela. Você estava morando na rua, mas você tinha discernimento. Até porque, repito, você fala bem... E eu quero deixar um alerta aqui pras mulheres. Se unam... Vocês sempre dando razão pra homens... Isso é inadmissível. Mulher tem que estar do lado de mulher. A gente já sofre tanto preconceito e discriminação... A profissão melhor sempre é pro homem. Tudo é pro homem. E as mulheres ainda não se unem. É difícil, viu, meu Brasil? É difícil. E deixando bem claro, Divaldo... A minha fama é consequência da mulher que eu sou. E jamais de me aproveitar do que ocorreu. Até porque eu não precisei, em momento algum, expor os defeitos do Kevin... Pra continuar onde eu estou. Muito pelo contrário. A minha vida hoje é regada de projetos. Ajudar pessoas e inspirar mulheres. Porque uma influencer tem que ser isso. Ela tem que influenciar as pessoas pro bem. Tá bom? A florzinha virou cacto. E não mexe com a minha boca, não. Porque eu tenho coisas piores a falar sobre você. Aqui, ó... Está o laudo médico. Pra vocês que julgam. Falando que ela fez porque quis. Atrás de toda essa fama que vocês estão dando pra ele... Existe uma família destruída. Existe uma mulher internada. Um marido sem trabalho. Exposto em rede internacional. Existe uma mãe. Existe tantas coisas. Ele não merece aplausos. E quem compactuar com ele... Pode parar de me seguir. Eu não quero pessoas assim na minha rede social. Porque eu tenho certeza que é só... Pra falar mal da minha vida. E me julgar. Então pode ir até logo. Fiquem com Deus. E espero que nunca aconteça... O que aconteceu na minha vida... Ou na vida dessa moça... Com qualquer um de vocês. Doutora Auricélia, querida... Eu e o meu escritório... Está à disposição... Pra prestar qualquer tipo... De auxílio... Que a família precisar. Tá bom? Pode contar comigo. Inclusive o marido desta moça... Para se reestabelecer na profissão... Assim como ela. O que ela precisar. Eu estou aqui. Pode me chamar. A doutora já tem o meu número. Eu estou inteiramente à disposição. Inclusive para ser assistente... Pois é rapaziada. Como vocês viram aí... Deolane falando inúmeras coisas. E aí o que é que vocês acham... Do posicionamento de Deolane? Vocês concordam com ela? Discordam? Deixem aqui embaixo nos comentários. Pois seu comentário é super importante. Bom gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço. Até qualquer momento. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.